Vez, deixa. Você é maluco também. Não acredita em mim? Eu gostaria de acreditar. O que você quer de mim? Tem certeza? Tem certeza absoluta? Tenho certeza. Não se preocupe. É um sal. É um sal líquido condensado. Você quer que eu dê? Não. Eu não estou vendo diferença nenhuma. O que você acha? Eu? Não dá para saber. Com o chimpanzé pode ser diferente. Não. Ele está tentando passar pela parede. Ele está tentando fazer o quê? Eu estou tentando passar pela parede. Ele está tentando passar pela parede. Não, não, não. Morreu? Não Está só dormindo Depois de semanas de teste, descobrimos como funcionava Quando engolido, afetava diretamente suas cordas vocais Então quando você falava, microtremores em sua voz estimulavam pequeninos pelos no ouvido interno do sexo oposto O pelo vibrava enviando um sinal ao longo do nervo até o cérebro Que por sua vez, produziu uma combinação diferente e engenhosa na química para o processo bioquímico da paixão Nós também descobrimos que, primeiro, tornou os membros do mesmo sexo hostis Segundo, precisa ser diluído Concentrado era forte demais E terceiro, só funcionou por quatro horas seguidas O próximo passo lógico seria testar com humanos Mas quem? Sentimos uma obrigação profunda moral com a humanidade Para nos assegurar que esta droga potencialmente perigosa não cairia nas mãos erradas Mas onde poderíamos encontrar pessoas de confiança? Isso é cientificamente não ortodoxo Mas... Talvez pudéssemos os dois tomar uma amostra e testarem nós mesmos em um ambiente real Daiane, nós dois Nós somos cuidadosos e somos pessoas responsáveis Então, pelo bem da humanidade, dividimos o resto da poção e concordamos em não nos falar por três semanas Sua carteira de motorista, seus documentos e seu seguro pessoal, por favor